A CIDADE NO BRASIL Sei que queres correr, mas só mais três dentadas Mais duas Uma dentada Por favor, lindo Tu estás bem? Estás a descer porque te engasgaste com a cenoura? Porque precisas de água? Por causa daquela nuvem gigante de fumo negro assustador? Vou assumir isso como... sim A CIDADE NO BRASIL My Little Pony My Little Pony Ah... My Little Pony É importante uma amizade assim My Little Pony Dizer como é a magia pra mim Aventuras Diversão Um grande coração forte que me fiz Ter amigos Tu vais ver A magia de ser muito feliz My Little Pony Sabes que tu és o meu melhor amigo My Little Pony A amizade é mágica Socorro Por favor Por favor Socorro Há uma nuvem horrível de fumo Vem nesta direção Medo de dragões Não sejas um pony tão medroso Sou só eu a futura recordista de balançar a bola da equestria 346, 347... Isto pede uma festa! Oh... Não, Pinkie Pie Não é a altura para fechar É a altura de entrar em pânico Oh... Vou precisar de balões Um para cada pony de Ponyville Há... Há fumo E onde há fumo Há fogo Vamos! São um... Dois, três, quatro, cinco, seis... 454, 455... Não, espera! Aventura! Pinkie Pie! Agora tenho de recomeçar! Vamos ter de recomeçar todos Numa aldeia nova Porque a nossa vai ser... Ei, Rainbow Dash! Espera! Oh, por favor Isto é uma emergência Preciso que todos os morrem Oi, são todos! Há fumo a espalhar-se por toda a equestria O que é? O que eu estava a tentar dizer? Mas não se preocupem Recebi uma carta da Princesa Celéstia A informar-me de que não é um incêndio Oh, felizmente Vem de um dragão Oh! Um dragão? Mas afinal, o que é que um dragão adulto faz aqui em Equestria? Dorme Segundo a Princesa Celéstia, dorme uma cesta O fogo é provocado pelo seu ressonar Ele devia ir ao médico Isso não me parece muito saudável Bom, pelo menos não ressona fogo O que é que nós devemos fazer? Eu digo-te o que devemos fazer Correr com ele! Toma isto! E isto! Temos de o encorajar a ir dormir para outro sítio A Princesa Celéstia deu-nos essa missão E não podemos falhar Se falharmos, a Equestria ficará coberta de fumo nos próximos 100 anos Mas que grande som de beleza Muito bem, todos os pones Preciso que recolham mantimentos rápido Temos uma longa viagem pela frente Encontramos-nos aqui em menos de uma hora Pronto, meninas! Ouviram-na? O destino da Equestria está nos nossos cascos Temos estufa em isso? Claro que queremos! Claro que conseguimos! Vamos conseguir! Ah, por acaso Quer dizer... Muito melhor! Em frente! Vamos lá! Ah... Não vamos? Ora bem, meninas Ouçam Estou a traçar o caminho mais rápido Mas temos de manter todas um bom ritmo Se quisermos chegar ao topo da montanha ao cair da noite Ma-ma-montanha? O dragão está naquela caverna, mesmo lá em cima Parece estar muito frio lá em cima Está mesmo! Quanto mais sobe, mais arrefece Ainda bem que trouxe o casco-o Uh, lindo! Pois sim! Isso vai manter-te quentinha! Ah, desculpa, Twilight Sei que estás ocupada, mas... Aham Bom, podíamos ir por aqui Mas se me desses só um segundo Aham Não, queremos evitar aquilo Então... Estava a pensar que... Talvez eu deva ficar aqui em Ponyville Aham Ah, ótimo! Fico aqui! Espera! Tens de vir! O teu jeito com animais selvagens vai ser útil Eu acho que não E não te preocupes com os teus amiguinhos do Prado O Spy trata deles na tua ausência Podes contar comigo! Ei! Ei! Esperem! Não me parece que eu consiga fazer isso Talvez... Mas... Mas... Certeza que queres que eu fazer chá e venha? Quer dizer, aquele Pony tem medo da própria sombra Ela só nos vai fazer abrondar Ah, ela está só um bocado nervosa Quando começarmos a andar, de certeza que fica bem Muito bem, meninas Vamos! Vamos! Mas... Uau! O que era aquilo? Aquilo era o som do dragão a ressonar É... É muito... Alto? Claro! É uma montanha! Eu vou voar até lá e dar uma espécie dela Espera lá! Acho que devíamos subir todas juntas Quantos mais, melhor e tal! Oh, está bem Soube que a única coisa que brilha mais do que as camas de um dragão São as joias que usam para construir o ninho Hum! Se eu for esperta, talvez o convença a separar-se de algumas Bem-vindo à minha gruta, Rarity Quer-se um diamante? Minas, este assunto não tem graça Fluttershy é espírito em criaturas selvagens Como achas que será o dragão? Fluttershy? Ei! Estava à espera do quê? De um convite? Oh, eu acho que tenho um alfórdio É muito... Muito... Íncreme É uma montanha! Podes... Hum... Não sei Voar até aqui? Anda, Fluttershy! Tu concedes! Bota as osas! Oh! Está bem Não temos tempo para isto! O que é que tu estás a fazer? Preciso disto para levar ao topo da montanha para outro lado Oh, não! Por outro lado! Vou decorar uma eternidade! Não te preocupes, Twight Chegamos no instantinho Uhul! Voltei a ganhar! Já são 35 jogos seguidos O melhor de 71? Consegui! Oxe! Eu disse que ia ser uma eternidade É a tua vez, Fluttershy Mas é muito largo Anda, Fluttershy! Já devíamos estar mais à frente Podes saltar, se quiseres Eu Não sei Não há nada a temer É só um pulo e um salto Vês? Não é muito longe Só tens de mover o flanco Tu podes conseguir Um pulo e um salto Não temos tempo para isto Um pulo e um salto É só mexer o flanco Um pulo e um salto Um pulo e um salto Um pulo e um salto E um pulo e um salto E um pulo e um salto Está bem Cá vou eu Um pulo É isso! Percebeste? Estás ficando lá Salto Só não olhes para baixo Acho que não saltei muito bem Não façam barulho Segundo o meu mapa Entramos numa zona de avalanches O mínimo som pode provocar Um desabamento de rochas Uma ava Ava Shhh Ava, Ava! Ava, 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 Ava! Ava, 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 Ava! Ava, 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 Ava! Ava, 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 Ava! Ava, 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 Ava! Ava, Ava! Oh, não! Socorro! Vanes! Estão todos bem? Graças a ti estou Vamos repetir! Ah, é por isso que se trazem sempre acessórios extra Por favor, diz-me que trouxe a tiara que combina com isto Acho que temos problemas maiores do que fazer com que os adornos de cabeça combinem com as ferraduras Ah, desculpem Ah, não foi nada de rão de açúcar Sim, só vamos ter de... Ah, prepara aqui Peço desculpa A culpa não foi tua Ainda achas que foi boa ideia trazer a Flora, Shai? Estamos prestes a descobrir Chegamos Rainbow Dash, usaste as tuas asas para dissipar o fumo Rarity Pinkie Pie, crie uma manobra de diversão para distraírem o dragão se houver problemas Applejack, prepara as maçãs caso ele te sida a atacar Mas não deve chegar a isso, porque a Flora, Shai fará o que for preciso para o acordar E entre as duas devemos conseguir fazê-lo compreender porque tem de partir Todos os poneses são prontos? Está bem, então, qual é a melhor forma de acordar um dragão sem o irritar? Flora, Shai Vá lá, vá lá Vá lá Temos de fazer isto Agora Cada... Segundo que aquele dragão... Dormir outro É que tarde em pastaria fica coberto Eu... Não posso entrar na gruta Fantástico Agora também tenho medo de grutas Não tenho medo de grutas Tenho medo de... Como outro rão de açúcar? Tenho medo de... O quê? Tenho medo de dragões Mas, Flora, Shai Tens um talento maravilhoso para lidar com todo o tipo de animais Sim, porque não são dragões Oh, vá lá Vimos te ir ao encontro de um terrível manticor sem problemas Sim, porque ele não era um dragão O Spike é um dragão e não tens medo dele Sim, porque não é um gigante aterrador enorme Rangedor de dentes Com escamas afiadas e chifres Que ressona e deita fome E pode comer um pomem E uma dentada Dragão totalmente adulto Mas se tens tanto medo de dragões Porquê que não disseste logo? Antes de termos vindo até cá acima Tive medo de dizer Todas nós temos medo daquele dragão Eu não Quase todas nós temos medo daquele dragão Mas temos uma missão a cumprir Por isso, entra com a Twilight e mostra o que fales Eu Eu Só Não posso Ah, Flora, Shai Vou entrar Provavelmente ele nem tem noção do que faz Certo? Sim Vai ser bem Sim Senhor dragão Desculpe Senhor dragão Que bom Está acordado Por favor, permita-me que me apresente Chame-me Twilight Sparkle Eu e as minhas amigas vivemos aqui em Equestria Ponyville Mais exatamente Viemos pedir-lhe que procurasse outro local Para ir dormir a cesta É que o senhor dragão Ressona muito E sempre que o faz Liberta uma terrível nuvem de fogo Equestria não poderá sobreviver Cem anos numa nebulina negra Compreende? Não compreende? Então procura outro sítio para dormir Esqueçam Pessoa, deu E agora? É óbvio que esta situação requer uns encantos de pônei Com licença, meninas Peço perdão por interromper Mas não podia voltar para casa sem lhe dizer Que belas escamas tem E essas escamas têm de ficar escondidas numa gruta feia durante cem anos? Pessoalmente, acho que devia esquecer a festa e ir lá para fora Exibí-las É óbvio que teria todo o prazer em ficar de olho nas suas joias enquanto estiver fora Estive quase a ficar com aquele diamante Queres dizer, livraste-te do dragão? Ah, sim Claro Mas que rai-lho Querida, tu estás ridícula Exatamente Partilhar uma gargalhada é a melhor forma de conquistar alguém Olá Parece-me que ele não gosta de rir Ou partilhar Muito bem, já chega Tentamos persuadir Encantar Aquilo que a Pinkie Pie faz É a altura de parar de perder tempo Vou entrar Rainbow, não! Sai daqui! Ah! 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 Como te atreves Como te atreves Ouve bem, amigo Lá por seres grande Não significa que possas ser rufia Podes ter dentes enormes, camas afiadas Ressonar fumo e crespir fogo Mas tu não Repito, tu não magoas as minhas amigas Percebeste? Então? Mas a Rainbow deu-me um coiço E eu peço imensa desculpa por isso Mas és maior do que ela e devias ter noção disso Também devias saber que é errado dormir Onde o teu russonar pode ser o risco de saúde para outras criaturas Mas eu... Não me venhas com mais Agora, o que é que tens a dizer a teu favor? Perguntei O que tens a dizer a teu favor? Pronto, pronto Não é preciso chorar Não és um dragão mau Só tomaste uma má decisão Vá, vai arrumar as tuas coitas Só tens de encontrar outro sítio para dormir Não é preciso mais nada Conheci isto, Flora Jai! Conseguiste Sabia que conseguias Eu disse Volta aqui Como é que a Flora Jai vos atura, coisinhas peludas? Spike? Escreve uma carta Com prazer Querida Princesa Celéstia Tenho o prazer de informar que o dragão deixou o nosso lindo país E que foi a minha boa amiga Flora Jai que o convenceu disso Esta aventura ensinou-me a nunca perder a fé nos amigos Podem ser uma fonte incrível de força e ajudar-nos a superar até os nossos maiores medos A sua aluna sempre fiel, Twilight Sparkle Twilight, tens de vir ver isto! Ela está a 5 pontos de um novo recorde! 347, 348 Dragão! Por que é que estão a rir? O terrível dragão voltou! Oh Pinkie Pie, assustaste-me Quer dizer Sabes, tu desconcentraste-me Não faz mal, Rainbow Dash Nem todos os pónens podem ser tão corajosos como eu Não faz mal, Rainbow Dash My Little Tony 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 Abertura